O legal aqui é você saber que você existe a possibilidade, existe a possibilidade de você não pagar anuidade nenhuma. Então aqui existe a possibilidade, ó, anuidade diferenciada, ó, anuidade diferenciada, tá vendo? Anuidade diferenciada, zero. Então existe a possibilidade de você não pagar anuidade nenhuma dos melhores cartões que tem no país. Eu vou dar um exemplo do Dalton pra vocês aqui. O Dalton, ele me falou assim, Leandro, nossa, parece que o Santander não vai mais isentar anuidade de cartão nenhum. Porque eu já falei com quatro atendentes e os quatro atendentes falaram a mesma coisa, que não dá, né? Não dá pra isentar a anuidade do cartão. Falei, Dalton, eu isentei o meu. Ele falou, sério? Falei, sério. E o que o Dalton fez? Esperou dois dias, o Dalton ligou pra tentar ver se conseguia isenção da anuidade. Aí o Dalton desligou o telefone e a atendente falou que ia aplicar pra ele a isenção. E assim o Dalton fez. O Dalton, ele conseguiu a isenção do Limited, do Black e do Infinity, que ali ele tem. Com o Santander e o pacote essencial como o meu, né? Aí quando o Dalton me mostrou isso daí, eu falei, nossa Dalton, que legal, né? Porque realmente, né? Quando você vê que aquilo que o primeiro atendente falou, o segundo atendente falou, teoricamente, não foi verdade. Ou se foi uma verdade, existia o poder de você fazer o quê? Uma negociação. Né? Uma negociação. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, pra que vocês vejam com os próprios olhos de vocês, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, agora, o meu cartão Visa Infinity Smile. O meu cartão Visa Infinity U Limited, tá? Então, ó. Meu cartão U Limited, tá? Meu cartão U Limited Visa Infinity. Olha o valor da fatura. Olha o valor da fatura. Então, assim, pagar anuidade, a gente só vai pagar quando você aceita aquilo que você recebe da informação. Quando você não tem e não quer aceitar isso, você vai tentar de outro jeito, né? Então, pegou o primeiro atendente, pegou o segundo atendente, não dá mole, ok, obrigado, obrigado, dois, três dias, vai de novo, tá? Você não vai pagar anuidade, tá? Isso daí que você tá vendo aí, você não vai pagar anuidade nenhuma, tá? Você não vai pagar anuidade de cartão do Santander, do Bradesco, do Itaú. Aqui no caso, nós estamos falando do Santander, tá? Então, você vai conseguir a isenção. Você pode ver a galera aí se manifestando no grupo, na live aí. Uns isentaram 100% o NIC, outros isentaram o Limited, outros isentaram o Smiles, outros isentaram o Elite, outros o Dutch Free e por aí vai, tá? O legal aqui é você saber que você existe a possibilidade, existe a possibilidade de você não pagar anuidade nenhuma. Então, aqui existe a possibilidade, ó, anuidade diferenciada, ó, anuidade diferenciada, tá vendo? Anuidade diferenciada, zero. Então, existe a possibilidade de você não pagar anuidade nenhuma dos melhores cartões que tem no país, tá? Então, essa é uma das informações pra vocês que eu trago aqui junto ao Santander Unlimited, tá? E aí você pode ver, eu vou mostrar pra vocês agora, esse mês de maio, que eu já paguei a fatura e olha pra você ver, não tem anuidade. Anuidade é 107 e pouco, pode ver, ó. Anuidade. Anuidade é 107 e pouco, pode ver. Então, não tem anuidade do cartão se você isenta pela central ou pelo chat, da forma que você conseguiu, tá? A conta, a conta corrente você vai pagar mediante o pacote que eu expliquei pra vocês ou sobre o investimento que você fizer, tá? Então, tudo vai depender de como você vai gerar isso daí na sua movimentação com o banco, tá? Certo? E aí você pode ver a galera mostrando aí também a sua performance com o banco, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o Santander Mastercard Black, o Unlimited, tá? Então, ó, Santander Mastercard Black, o Unlimited. Ó, anuidade, anuidade. Tchananã, 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 tchananã. Então, assim, ó, não tem, tá? Não tem anuidade nem no Black, nem no Infinity e não é por gastos mensais e sim pela central de atendimento, tá? O meu cartão tem a dupla oferta. Então, um cartão, teoricamente, não pagaria anuidade mediante o outro ter um gasto mensal. E o meu gasto mensal não bate 20 mil reais. Então, eu também teria a isenção do Santander Unlimited, tá? Beleza? Show, maravilha! Então, também não tem anuidade para o cartão Black Infinity Unlimited, tá? Leandro, e se o atendente, eu liguei uma, duas, três vezes e ele falar que tem Mac, não dá, não dá, não dá. É só você ver aqui na live, esse monte de gente comentando aí que não paga anuidade, que é a mesma coisa. Eu tenho certeza que esse monte de membros do canal também teve a mesma informação que você. A mesma informação que a sua, né? Então, você vai desistir? Você pode aceitar a pagar anuidade, como você pode falar, não, eu não vou pagar anuidade, eu vou desligar o telefone, ok, obrigado, né? Não briga, não briga, não discuta, não use as expressões. Ah, mas tem um canal que mostra que ninguém paga, porque se você ir por esse lado, você tá apelando. Os caras não vão te dar mesmo. Se você for por esse lado, você tá chamando o atendente mentiroso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar com raiva de você, não vai te isentar anuidade mesmo. Então, eu, no seu caso, eu não iria por esse lado, tá? No seu caso aí, eu não iria por esse lado. Show, maravilha! O que mais? O que mais? O que eu vi que foi lançado aqui no Santander, pra mim, que eu não me lembro de ter autorizado, é aquele SCP, que é aquele seguro de cartão, né? Tá lançando aqui e eu não tinha visto. Que eu vou apelar aqui com eles pra tirar isso daqui. Então, esse é um dos pontos que eu vou resolver com o Santander depois, tá? Então, gente, aparentemente, só pra você ter ideia, é isso, tá? Não desista fácil. Se você viu o atendente falar pra você que não dá, ok, obrigado, tal. Desliga o telefone. Então, não use expressões, ah, porque é um amigo meu, não, não vai por esse lado. Que aí você tá chamando ele de mentiroso. Inconscientemente, você tá chamando o atendente de mentiroso. Então, não faça isso. Não fale por terceiros. Fale por você. Ah, tem um canal que não sei o quê. Não fale dos outros, fale do seu. O seu CPF não é igual o meu, né? Então, não vai por esse lado que você vai perder. O que eu aconselho você, é na hora de ligar, tentar usar as suas artimanhas de conseguir negociar. O seu poder de negociação. É ali que tem que se enfrentar. Não tem uma palavra mágica que você vai aplicar pra conseguir a isenção. É a forma de você pegar o atendente e o diálogo fluir. Já mostrei pra vocês como que eu faço, né? Quando eu pego uma menina, ela... Oi, senhor Leandro, tudo bom? Tudo bom? Que maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que você está? Ah, eu estou bem, senhor. Estou ótimo. O que eu posso fazer pro senhor hoje? Olha, então, eu tô assim, assim, assado, blá, 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 blá. Ela vai pegando... Lógico, só um minutinho. Vou ver pro senhor. Só um minuto, tá? Tô aqui na linha. Então, você vai conversando com a pessoa. Você vai deixando fluir a conversa, tá? E aí você vai e isenta a anuidade do cartão que você quer. Lembra do Vinícius Godoy? O Vinícius Godoy, ele tentou uma, duas, três, quatro... Vinícius, tá aí na live, não? Se você estiver na live, aí Vinícius, dá um ok pra mim. O Vinícius Godoy tinha um cartão plástico da Gol, da Smiles Satander. E o Vinícius, ele queria isentar o Smiles e ele não conseguia. Aí ele me chamou, eu falei, faz isso, isso, isso. Ele fazia, o atendente falava que não. Ele tentava de novo, o atendente falava que não. Aí o Vinícius voltava com toda a conversa. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Falei, Vinícius, você vai desistir? Você vai aceitar ou não? Ele disse, tem razão. Aí ele ligou no horário da noite, que ele não tinha ligado ainda. Caiu na mão do atendente. Isentou a anuidade dele, do Platinum, do Smiles. Então assim, é não... Você lembra, Vinícius, desse caso aí, do seu cartão Smiles? Você paga a anuidade do seu Smiles? Fala pro pessoal aí. Vinícius tá aí na live aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ele aqui, ó. Ele tá aqui na live, ó. Fala pro pessoal se você paga a anuidade. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ele tem o Elite... Olha lá, o Vinícius lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele tem o Elite e o Platinum isento da Gol. Conversa com ele pra vocês verem aí. Ele fala assim, ah, Leandro, eu vou... O atendente fala que não, que não, que não, que não. E eu falava, você vai aceitar isso, Vinícius? O Vinícius foi e conseguiu a isenção do cartão. Do Platinum e do Elite. Então, quando você não consegue a isenção, é porque, de alguma forma, a sua negociação não tá sendo boa, a sua conversa com o atendente não é legal, e também está caindo na mão de um atendente que não é legal. É rude, né? Então, é trocar o horário de ligar, mudar os dias de ligação, tentar pegar uma pessoa que seja legal com você. E você vai conseguir numa boa. E você vai conseguir a isenção,